Estamos de volta e chegou a hora do nosso quadro Bicho Solto. Tem mais bichinhos de estimação perdidos precisando da sua ajuda. Roda aí. Como você viu aí na reportagem, essa reabertura já começa com algumas falhas. Uma delas tem relação com os servidores. E aqui eu não estou nem concentrada na situação dos médicos, peritos, que desde o final da semana passada já tinham informado que não aprovavam o protocolo de segurança sanitária que foi apresentado pelo INSS. Não se sentiam seguros para retornar às atividades. E aí os servidores também em assembleia decidiram que não iriam voltar. O Rafael Carvalho tem ao vivo mais informações sobre isso. Rafael, o gerente chegou até a dizer que o serviço está funcionando com os contratados e também com os estagiários. Agora, uma grande quantidade de mão de obra que está faltando para que, inclusive, esse atendimento que está represado possa fluir nos próximos meses, né? Pois é, Priscila. A gente viu aí que o grande problema é para...